Nesta sexta, uma história além da imaginação, uma terrível maldição invadirá sua terra, o pavor tomará conta de sua alma, você vai morrer de medo com o sobrenatural, o impossível, o inacreditável, uma ameaça diabólica baixa no astral da armação, a bruxa, a feiticeira que veio de vassouras, uma aventura do bem contra o mal, armação ilimitada, nesta sexta, depois de Selva de Pedra.